Picanha com vinho, com vinho Eu nem vi, pergunte pra qualquer um Qual foi, eu não vi, eu churrasco não Eu tô saindo, porra Churrasco com picanha com alho, mexeram, velho Eu demorei, ficar sacando 20 alhos, velho 20 cabeça de alho Eu tô puxando até agora Eu não boto pra não, professor Tá não, boto pra não Deixa eu botar na sua boca, você vai ver o cheiro Rola no seu culo Rola Explica a tua ação, Caio Esse cara aí, velho Ele bebeu muito, Caio Deusão Não, fala aí, Caio Mas você acha quanto que ele bebeu, mais ou menos? De cerveja De cerveja? Uma dose Fala aí Não precisa falar, não Não tá tudo refinado, cara Tem vontade de empurrar esse cara Desgraça Canta, Peu E esse aqui? E esse aqui, você bebeu muito hoje, sujeito? Não, esse aqui é meu Você bebeu quanto? Nada de nenhuma outra substância? Nada, claro que não Eu não uso esse cabelo Opa, cara Desse bicho, Caio Vê se esse bicho não tá muito doido Abre o olho, André Qual foi, Dante? Sima lá, ó Morre cair na piscina de novo Rapaz, não me deu Peuzão quer cair na piscina Calou da porra, né, Peuzão? Calou? Capeta! Morre! Morre, capeta! Morre, capeta! Morre, capeta! Morre, capeta!